Começa agora o programa Eduardo Paes. O Rio enfrenta uma das mais graves crises de segurança da sua história. Mas a sensação permanente de insegurança não se limita à nossa cidade. A população de todo o estado vive com medo de assaltos e dos tiroteios entre facções criminosas, sobretudo na região metropolitana. A verdade é que as prefeituras não possuem os recursos nem os meios para resolver esse problema. É o governo do estado quem comanda as polícias e que cuida do policiamento das ruas. A gente faz a nossa parte, modernizando a iluminação pública, instalando milhares de câmeras de vigilância, melhorando o ordenamento da cidade. Agora, é fundamental que o governo do estado cumpra com a sua obrigação de enfrentar a crise na segurança. O governo do estado precisa colocar o interesse público acima das diferenças políticas. É assim que trabalhamos, por exemplo, com o governo federal. Eu sempre trabalhei em parceria para melhorar a vida das pessoas. Sigo aberto a fazer isso com o governo do estado, apesar da sua missão e da sua incompetência na questão da segurança pública. Prefeito é 55. Com o Eduardo Paes prefeito, o Rio avançou. O trabalho na educação é mais uma prova disso. Os alunos voltaram para as salas de aula. O número de matrículas no ensino em horário integral na rede pública municipal dobrou. Foram criadas 25 mil novas vagas em creches. 9 mil professores foram contratados e os kits escolares voltaram a ser fornecidos para todos os alunos com muita qualidade. O Rio ganhou um método de ensino moderno com o JETS, as escolas de tecnologia em tempo integral. Já são mais de 200 espalhados pela cidade. É um novo modelo de ensino com muita matemática, ciência e tecnologia. As nossas crianças aprendem fazendo e tudo em horário integral. Olha só o que diz a Graziella, mãe da pequena Giovana, aluna do JETS. Nem dos meus melhores sonhos. Eu poderia imaginar que um dia a minha filha estaria tendo isso na rede municipal de educação. Depois que o JETS foi implementado, ela sente muito mais prazer em vir para a escola. E eu acredito que o JETS, ele vai sim preparar a minha filha para um futuro melhor. Olha, Graziella, a educação é a base de tudo. É onde tudo começa. E nós podemos comemorar todo o trabalho que a gente realizou nos últimos anos, já que a Prefeitura do Rio se tornou a campeã no Brasil na melhoria da qualidade do ensino público. E o que provou isso foram os nossos resultados na prova do IDEB, que é o Exame Nacional que avalia todo o ensino público. A rede municipal da nossa cidade ultrapassou São Paulo e Belo Horizonte. Hoje nós somos a capital com as melhores escolas municipais do Sudeste. Só quem já fez muito pela educação dos cariocas pode fazer mais. Vamos acelerar a expansão do ensino em tempo integral, ampliar a implementação dos JETS e vamos chegar a 500 unidades em toda a cidade. Criar 13 mil novas vagas em creches, recuperar a infraestrutura das escolas, colocando ar-condicionado em todas as salas de aula. Aumentar o número de educadores dedicados exclusivamente à educação especial. Eduardo Paes promete e faz. Eduardo gosta de gente, Eduardo é da gente. Ele é o homem que faz, o Eduardo faz. Eu acredito que o time que está ganhando não pode mudar não. O trabalho segue, o Rio avança. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora, por favor, para monitorar os juro e os currsênios. Obrigado.